Salve, salve tropa! Seja todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E hoje nesse vídeo aqui eu vou responder uma pergunta como eu tenho conseguido aqui essa recompensa de dinheiro grátis. Galera, a plataforma aqui tem me dado essa recompensa geralmente quando eu deposito na semana, mas não qualquer valor. Quando eu deposito aqui em média de R$500 ou até mais, ela tem me dado essa recompensa. Já aconteceu dela me dar eu depositando menos na semana, mas toda vez que eu depositei em média de R$500 eu tenho ganhado essa recompensa. Então só para você entender, a plataforma não dá simplesmente essa recompensa para qualquer pessoa, qualquer conta. Ela geralmente dá para quem tem depositado na semana. Então hoje a plataforma está mudando todo o sistema dela. Ela está beneficiando só aqueles que estão depositando aí semanalmente, como já mudou aí no giro diário. Eu vou abrir aqui, vamos ver quantos vamos ganhar. Meu saldo aqui é R$239,00, vamos ver. Foi para R$279,00, ganhei R$40,00. Então galera, não está ruim não, mas tem vezes que dá um saldo melhor aí. Já cheguei a ganhar eu acho que em R$160,00. E como você pode ver que eu tenho algumas outras recompensas, eu vou abrir aí no próximo vídeo, como de costume aí, todas as recompensas semanais, nível platina. Então espero você no próximo vídeo. Tamo junto, é nóis, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho